O grande desafio consiste em perceber para onde os personagens estão levando a história. E não só para onde a história está levando os personagens. Quer dizer, os personagens modificam a história tanto quanto as histórias modificam. Quanto mais vocês aprofundarem as características de suas criações, mais claro vai ser o rumo da história. Já vou terminar. Só vou propor um exercício. Eu quero que vocês criem uma história a partir de três personagens previamente criados. Não há regras para a composição desses personagens, desde que suas características estejam presentes no texto. E que a narrativa seja coerente com essas características. Vocês podem trabalhar com os arquétipos básicos. O herói, o vilão, a mocinha. Vai ser no mínimo divertido. Isso eu garanto. Qualquer dúvida, vocês me procurem lá na sala, tá? Qualquer dúvida, vocês me conhecem? 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 Obrigado.